Oi gente, aqui quem fala é a Anitia e no vídeo de hoje eu vou mostrar a Ópera de Arame que é um ponto turístico muito visitado aqui no Curitiba então se você já gosta desse tipo de conteúdo, já se inscreve aqui no canal, deixa aqui o like e bora pro vídeo E agora a gente vai começar o nosso passeio na Ópera de Arame que fica localizado na rua João Gava 920 no bairro do Abranche O que que acontece gente? É um passeio super legal tem uma entrada paga, é 10 reais a inteira e 5 a meia e a meia quem é morador e tem, vou deixar tudo na descrição aqui pra vocês tem alguns requisitos pra você conseguir pagar a meia entrada então é super fácil o acesso, tem até um comércio ali fora que eu vou mostrar no final do vídeo pra vocês e aí a gente começa a já ver essa estrutura tubular que tem um teto transparente e é um dos símbolos muito emblemáticos de Curitiba aí tá o chão todo perfurado que quem não gosta de altura ou tem fobia é realmente um dos passeios melhores pra se curtir e tem o Vale da Música que tava rolando um rock bem legal que a gente vai escutar um pouquinho saindo dali a gente vai virar à direita e a gente já vai começar a ter acesso aonde acontecem os eventos ali é como fosse os platôs aí a gente entra numa parte já que você acessa todo o teatro e também a gente entra ali numa parte de cadeirante pra gente ter uma vista melhor e o que que é legal disso falar eles acolhem todo tipo de espetáculo do popular ao clássico e ele tem uma capacidade pra mais de 1500 espectadores então é um auditório com um tamanho muito legal com um palco incrível que a gente já já vai ver lá de pertinho então assim, gente, é de se admirar é muito bonito mesmo e aí a gente já vai descendo pra gente ter acesso ao palco então é legal que o palco fica aberto ao público então você vai poder lá fazer uma foto você vai poder lá ter a sensação de como você fosse o artista então a gente vai descendo essa rampa pra ter acesso ao palco e o que que é legal falar também, né? é um espetáculo que acontece aí em várias épocas do ano é uma pena que a gente está na pandemia então a gente, infelizmente, não vai ter acesso mas espero que em breve a gente esteja juntos pra poder celebrar algum evento algum teatro dentro da Ópera de Arame que eu acho que deve ser belíssimo eu ainda não tive essa oportunidade mas creio que seja maravilhoso imagina isso a noite iluminada gente, deve ser uma coisa de outro mundo então fica aí imagens lindas tem um globo lá em cima tem um jogo de luzes então assim, eu acredito que à noite aí ou em um evento deve ficar uma coisa assim de outro mundo mesmo você tem acesso a todo o palco e assim que a gente sai do palco a gente vai pegar esse trajeto que a gente vai fazer o contorno na Ópera toda então é legal que a gente tem alguns caminhos pra serem feitos nesse passeio e vamos contornar e olha que natureza que contorna toda a Ópera ela é abraçada é como ela estivesse no meio mesmo da mata, da floresta então assim, muitos passarinhos o dia tava lindo quando a gente foi então assim, sem dúvidas maravilhoso foi uma tarde incrível que a gente passou lá e aí que a gente começa a fazer esse contorno é bom lembrar e destacar também que entre todos esses lagos a vegetação típica as cascatas que tem é uma paisagem singular e ela também vai fazer parte das pedreiras então juntamente com todo esse espaço cultural do Paulo Leminski que tem também que foi um cenário de grandes eventos que pode abrigar mais de 20 mil pessoas existe aí anexada a Ópera de Arame tava fechada, a gente não conseguiu visitar mas acontece inúmeros eventos lá também aí fica a parte do fundo da ópera tem uma curiosidade contando um pouco da história da ópera também e assim que a gente vai contornando a gente já vai começando a ver ali onde tem o Ópera Arte que na verdade é um quiosque ele nasceu como um quiosque né mas ele se tornou grandes proporções aí e a gente vai conhecer agora ali um pedacinho dele ele é muito grande eu não consegui mostrar tudo porque tem um restaurante lá dentro também mas a gente vai contar um pouco sobre isso ele foi lá em 2015 como um quiosque hoje na verdade virou um restaurante muito requisitado aí pra final de semana pro dia de semana e eu vou falar um pouco pra vocês sobre isso então pega uma parte subterrânea ali da Ópera de Arame aí a gente consegue ver essa visão do cantinho que também a gente tem que destacar aqui que a Ópera de Arame e esse conglomerado do Paulo Leminski né aí faz algumas votos aí de pessoas importantes algumas citações e tem uma cascata lindíssima aí também que a gente consegue ver e a novidade vai vir um teleférico gente eu tô muito animada com essa notícia porque eu acho que vai ser bem legal você ter um teleférico eu não sei nem como vai funcionar mas eu creio que faça uma conexão com a Pedreira com a Ópera de Arame e com certeza vocês podem ter a absoluta que eu vou trazer aqui pra vocês essa novidade em primeira mão aí a gente consegue ver a parte do lago e a gente dá início continua ali passou da Ópera de Arame a gente continua pra gente descer e olha que espaço legal aí caiu uma pipoca ou a criança perdeu a pipoca pros pros animais é óbvio que não aconselhavam fazer isso né mas a criança coitada perdeu a pipoca mas aí dando continuidade ao nosso passeio olha que gente olha as vezes eu fico desacreditada do que eu vejo porque eu acho que não é real olha que espaço legal pra você sentar você tomar a sua bebida ou curtir um solzinho é assim aí eu penso né cara Curitiba é muito diferenciada mesmo e aí a gente continua bota seu tênis aí que a gente vai dar uma volta pelo ópera porque a gente vai chegar lá na parte da transação mata atlântica né que é um espaço que tem aí é uma entrada do ópera arte que eles funcionam à noite também então quem quiser ir à noite lá conhecer o restaurante é por aquela entrada que é privativa deles e aí a gente continua esse passeio então assim o que que é legal além do parque ter várias trilhas para serem feitas né você também tem muitos bancos aí no nosso lado esquerdo tem esse espacinho para você sentar conversar e uma curiosidade legal para trazer para vocês que ele foi construído em apenas 75 dias é isso mesmo em março de 92 e houve uma reforma aqui em 2006 para fazer aquela manutenção e ampliou também a parte da estufa interna então assim é um passeio super legal para fazer as finais de semana e em alguns dias específicos eles fazem algum evento como vocês puderam ver hoje então é muito legal acompanhar a página deles eu vou deixar aqui também que é a ópera de arame oficial e lá eles sempre postam as programações que tem tanto do restaurante quanto do vale da música também e qualquer outro evento que venha acontecer aqui na estufa e aí a gente continua o nosso passeio e gente tem que falar olha o que quem mora em Curitiba tem acesso a uma natureza a muitos parques então assim venha visitar Curitiba venha fazer turismo porque cara vamos fomentar porque é uma beleza assim inacreditável o Vale da Música que é um projeto inédito aqui no Brasil foi realizado aqui no Ápera de Arame que na verdade é como se fosse um palco flutuante dentro desse lago que tem aqui e toca música então de terça a domingo funciona aí esse espetáculo mas é sempre bom conferir todas as datas certinho qual o evento que está acontecendo e você também consegue saber quem vai tocar ou o estilo de música que vai ser realizado dentro desse evento então foi inaugurado em 2018 então é um projeto recente mas que já vem atraindo muitos turistas e até a gente que mora aqui quer vir curtir no final de semana pra curtir esse som de final de dia acontece também entre meio-dia e até as 18 horas você pode acompanhar lá na página deles e tem toda a programação eu vou deixar aqui na descrição pra vocês o site que você consegue visitar todos os links pra você não perder esse passeio que é incrível aqui na cidade de Curitiba e aí a gente vai finalizando essa trilha que tem na ópera de Arame gente curte muito vai com o tempo tem shows finais de semana tem como ali ficar contemplando a natureza conversando batendo um papo e aí quando a gente vai chegando nesse finalzinho eu vou dar um pulo lá no último andar que eu quero mostrar pra vocês uma coisa que eu não tinha visto que é uma atração uma galeria de arte que eles montaram aí com alguns quadros e aí você também tem uma visão maior tem uma visão do alto lá em cima então eu tinha me esquecido de ir então eu voltei lá pra conferir pra vocês e aí você tem que ter uma visão totalmente ampla de todo o parque e desse lago gente é muito belo mesmo e aí a gente tem a tartaruguinha gente olha que figura a tartaruguinha veio aparecer aqui no vídeo só tava um dia ensolarado ela tava curtindo ali uma aguinha e aí já é a gente indo embora desse passeio que foi muito legal dá pra curtir muito se você vai ali com tempo pra almoçar ou curtir uma música vale super a pena gente então é isso espero que você tenha realmente gostado do vídeo se gostou não esquece de deixar o like se inscrever nesse canal e me segue lá nas redes sociais pra você acompanhar tudo que acontece aqui e nos próximos vídeos é isso gente até a próxima tchau